Aí galera, participou do Inter-Ecresial aqui no Juazeiro, início de 2014, em janeiro de 2014, mais precisamente. Aqui nós voltamos novamente, depois do perdão do Papa Francisco para o Padre Cícero. Isso também para o povo não importa muito, o povo já tem o Padre Cícero como santo. E nesse Inter-Ecresial que aconteceu em 2014, nós descobrimos muitas outras virtudes do Padre Cícero. Depois desse... A gente vê assim, teve uma mudança aqui também, aqui próximo à estátua do Padre Cícero, em 2014 para cá, a gente vê uma mudança, melhorias. Tive algumas melhorias. E a cidade, a cidade aqui de Juazeiro, né? Talvez o áudio não fique bom, porque aqui em cima venta muito. Então a gente vê aqui a cidade de Juazeiro, né? É que eu não sei distinguir aqui qual que é a Juazeiro, o Crato e o Barbalho. Acho que tem missão velha também aqui para baixo. Porque a gente vê uma única cidade. São quatro cidades, né? Mais tão emendada que a cidade, praticamente, o desenvolvimento aqui tem sido bastante, apesar de muita seca. Muita seca, acho que tem, pelo menos na região do Sertão, aí, que tem quatro anos sem inverno, né? Então, a cidade desenvolveu muito. Cada ano que a gente volta aqui, a gente vê muito desenvolvimento aqui nessa região do Cariri, aqui, né? Lá no fundo fica a Serra do Araripe, né? Chapada do Araripe. Não sei se dá pra ver, mas... Toda essa serra aqui. Eu acho que bem ao fundo aqui, acho que não dá pra ver. A olho nu aqui, a gente olhando, a gente consegue. Já pelo celular, não consegue. No Crato tem a estátua de Nossa Senhora de Fátima. Depois eu vou passar lá, vou fazer um vídeo. Pra que todos possam estar vendo, né? Essa é uma região... Muita fé, né? O catolicismo aqui, ele predomina. Predomina o catolicismo aqui. Então, é um povo de muita fé. Veja aí o Padre Cícero, né? Hoje tá vazio aqui, porque... Terça-feira, né? Uma hora da tarde aqui. O sol tá muito quente aqui. Tô fazendo esforço pra ficar aqui nesse sol. Mas é isso aí. Tá aí o vídeo. Mostrei um pouco aqui pra vocês aí. Tchau.